Fala galera aqui do meu canal, Douglas Motocard Vlog trazendo mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês a instalar um aplicativo super bacana, confiável Que faz tirar o anúncio do YouTube Sabe aquele anúncio chato que você está vendo aquele canal seu preferido Que do nada o YouTube joga um anúncio, aí do nada vem dois anúncios Aí passa alguns minutos, vem mais dois anúncios Fica até chato, perde até o foco do vídeo, aquele vídeo que você está doido para querer ver ele direto Aí o YouTube começa a jogar um tanto de anúncio nele Aí eu vou estar ensinando a vocês a instalar esse aplicativo super bacana Esse aplicativo além de tirar um anúncio, você pode minimizar ele, que ele continua rodando Você pode apagar a tela do celular, que ele continua rodando normalmente Você não precisa nem de pagar o pacote prêmio do YouTube para estar podendo ter esses benefícios E antes de estar ensinando a vocês aqui, a como a gente está fazendo isso Se inscreve aí no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação Que ajuda demais o canal a crescer, beleza? E deixa seu comentário aí também referente o que você achou disso O nome do aplicativo é Vanced Por via das dúvidas também, eu vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo Ele aqui é o primeiro, YouTube Vanced É fácil a instalação, o aplicativo é confiável Você vem aqui, baixa aqui, ele já vai começar imediatamente o download Este arquivo pode danificar seu dispositivo, quer manter Mesmo assim, você pode manter, pode dar o ok, que é confiável Aí você vem aqui em abrir Beleza? Aqui ele vai pedir para você autorizar a permissão do Chrome a fazer uma instalação de fontes desconhecidas Se você não quiser, não precisa de aceitar Você pode fechar aqui, voltar para o menu normal inicial Vem aqui em meus arquivos E vem aqui na parte download O aplicativo já vai estar aqui Você vem aqui, clica nele Quer instalar este aplicativo? Instalar Já está instalando Só espera um momento Aí você vem aqui em abrir Ele vai verificar se você baixou o aplicativo, né? Mas você pode clicar aqui em fechar normalmente E como que eu já tenho este micro G instalado, então não vai precisar de eu instalar Mas no caso de vocês aí, este aplicativo não vai estar instalado Igual este Vanced aqui em cima, não tem o instalar? Esse micro G também vai estar do mesmo jeito Você instala ele primeiro Você instala esse micro G primeiro Você terminando de fazer a instalação dele Aí sim, você clica aqui no instalar no Vanced Aí quem está perguntando o seu tema preferido Do Vanced que você vai querer Eu vou deixar o normal, que é o claro mais escuro Automaticamente, mesmo você colocando para instalar em português Ele instala o inglês também, viu? O inglês não tem como tirar Aí ele já está fazendo a instalação Aí ele aqui já está fazendo a instalação A instalação é dos dois, igual do micro G O micro G é rápido de instalar E assim que o micro G instalou Automaticamente você já pode direto clicar no instalar também no Vanced É tudo rápido, não demora nem dois minutos não Tudo Aí eu tenho configurações Aí você pode autorizar o Vanced a fazer isso E volta Instalar Agora está instalando Já foi instalado com sucesso Está pedindo para mim iniciar Se eu posso iniciar É agora o aplicativo Vamos colocar em iniciar É close, não precisa Aí ó, já está instalado o aplicativo Já está instalado Vamos pesquisar aqui qualquer coisa Vamos pesquisar aqui Palio Sporting Palio Sporting Vamos pesquisar um vídeo meu aqui Vamos ver se vai aparecer algum vídeo meu que já é de preferência de cara Aqui ó, já até apareceu aqui já Vamos ver Então galera É simples E simples E rápido a instalação do aplicativo Vocês viram aí que eu minimizei E o YouTube ainda continuou rodando E é só isso que tem que fazer E mais nada E aproveitar esse recurso aí Bom aí que querendo ou não Ninguém está merecendo mais Está tendo paciência de ficar vendo toda hora Esse tipo de anúncio do YouTube Que já está enchendo o saco Então galera Se gostaram do vídeo Curte, compartilha E se inscreva Ajuda demais o meu canal a crescer E eu estou trazendo muitos conteúdos top aqui para vocês Eu vou estar trazendo vídeo de carro De moto Meu vlog durante o dia a dia E até algumas coisas mesmo Que eu aprender a fazer Ou estiver querendo fazer E ver que é útil A não ser só para mim Para todo mundo Eu vou estar postando aqui no meu canal também Então galera Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima